Obrigado. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso de cada uma, de cada um do movimento da luta antimanicomial. E quero ser muito breve, porque estou contemplado pela fala dos movimentos de organização. Evidente que a situação é dramática, porque há uma possibilidade de retrocesso histórico, de uma luta que é das mais importantes na defesa dos direitos humanos. É muito maior do que uma luta exclusiva da saúde pública ou da saúde mental. É uma luta decisiva no patamar dos direitos humanos. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 30 anos, doutor Valencio. Quero dizer, senhoras e senhores, doutor Valencio, eu quero falar, também olhando para o senhor, que é importante. Eu estive junto com o deputado Marcos Rolim, se o senhor vai lembrar disso, na caravana de direitos humanos, na clínica doutor Eiras. E aí, a fala do senhor, eu estava curioso para saber se a fala do senhor seria uma fala no sentido histórico do que o senhor sempre defendeu e no sentido da sua prática à frente do maior manicômio da América Latina. E a memória que se tem sobre doutor Eiras é a memória da tortura, é a memória da violação dos direitos humanos. Não é a memória da reforma psiquiátrica, não é a memória da luta antimanicomial, não é essa referência que o senhor representa. E a fala do professor Benildo é muito pertinente, porque o que está em jogo aqui não é a qualidade pessoal, não é a qualidade profissional, não é a opinião do senhor e não é o que o senhor mudou ou não mudou. O ministro da saúde pode ter se utilizado de dois elementos, de dois critérios para a escolha do senhor como coordenador da política de saúde mental. As relações pessoais e a qualidade profissional. As relações pessoais são válidas, mas jamais poderão ser critério para a escolha de um cargo público que ultrapassa o interesse do ministro. Segundo, sobre as qualidades profissionais, este é um cargo que tem referência a uma luta política, histórica. Eu quero dizer com toda sinceridade que não me cabe, e acho que não cabe a ninguém, determinar aqui se o senhor mudou ou não mudou. A sua fala é uma fala de mudança perto de todos os pronunciamentos históricos que o senhor teve ao longo da sua vida profissional. Se o senhor mudou, eu acho ótimo, mas se o senhor mudou, o senhor não representa, o senhor não é a pessoa mais indicada ou mais qualificada para representar a visão que o senhor daria agora. Tem gente mais qualificada para isso. Tem gente mais qualificada. E eu não estou aqui duvidando da palavra do senhor, porque não me cabe, porque não me cabe. Mas a referência histórica do senhor, nós somos aquilo que fizemos, que vivemos, mas podemos ser outra coisa, podemos nos transformar. E particularmente, eu acredito nisso. Mas se o senhor mudou, o senhor ainda não é a melhor referência para representar uma política que tem inúmeras e inúmeras vidas e profissionais há tantos anos. Ao ponto, e tanto não é, e tanto não é, que a indicação do senhor despertou um movimento nacional dos mais importantes, e eu quero dizer que estava precisando disso. Estava precisando disso. Foi bom, nesse sentido foi bom. Agora, o senhor é efetivamente uma pessoa corajosa. O senhor veio. E isso é importante. E eu quero agradecer a presença do senhor, porque essa casa precisa disso. Foi importante o senhor ter vindo. Só que junto com a coragem, só que junto com a coragem, é necessário ter a grandeza. A coragem só vale se for acompanhada do sentimento de grandeza. O senhor teve a coragem de vir. Que tenha a grandeza de entender o que milhares e milhares de vidas e de histórias estão dizendo para o senhor. Com todo o respeito que essa casa tem, que essa audiência merece, e que a sua história e que a sua profissão aqui nos faz ter. Que a sua coragem seja acompanhada da grandeza do senhor se afastar desse cargo, porque existem pessoas para essa luta que o senhor aqui defendeu com muito mais condição de exercê-la do que o senhor. Que tenha a grandeza acompanhada da coragem. E por fim, deputado, e por fim, é verdade que tem muita gente jovem na rua, mas o senhor definitivamente não está entendendo o que está acontecendo. definitivamente o senhor não está acontecendo. O senhor tem uma história muito longa na psiquiatria e a gente conhece parte dela. E é exatamente por conhecermos parte dela que essa casa está lotada. Não pelo contrário. Eu não acho que o senhor está no cargo pelo que o senhor tenha mudado. Eu acho que o senhor está no cargo pelo que o senhor não tenha efetivamente feito essa mudança. Cada esse movimento, é legítimo movimento. E é fundamental que esses jovens estejam ao lado de gente com tantos anos na luta. Porque essa renovação vai fazer com que todas as vezes que uma atrocidade como essa aconteça, essa casa pode estar lotada novamente. Obrigado a todos. Obrigado.